No Gol Sala Pro dessa semana teremos uma prova de como insistir vale a pena. Presta atenção no Jackson, goleiro do João Assada. Primeiro ele tentou lá de longe, mas o João conseguiu afastar. Mas o Jackson não ia desistir tão fácil. Logo depois ele recebeu a bola de novo e mandou lá de trás. E não é que deu certo dessa vez? De novo, o gol! Um golaço do paredão do João Assada que surpreendeu o goleiro do Corinthians com um chute de quase 40 metros de distância. Além de guardar o dele, o Jackson ainda fechou o gol e garantiu o empate contra o Timão. Conclusão? Busque seus objetivos com a mesma vontade que o Jackson queria fazer esse gol. O goleirão do João Assada ainda leva pra casa o prêmio Sala Pro da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.